Bom, quem já teve negócio ou tem negócio fora do monavírio? Eu nunca tive fora do monavírio, mas sempre quis ter. Então a maioria é do empregado, né? O empregado tá acostumado com o quê? Vou falar de mim agora, tá? Não investir em nada, procurar emprego e um mês depois receber salário. É assim que a gente tá acostumado, né? O empresário, o cara que investiu no negócio, ele sabe, vai colocar dinheiro e vai começar negativo em qualquer negócio. E depois que ele vai ter que gerar renda, vai recuperar e vai começar a gerar lucro, tá? Então assim, no convencional, a gente tá acostumado a começar já ganhando, só que se a gente sabe que no meu emprego convencional eu sei que o quanto eu vou ganhar daqui em 30 anos, daqui em 10 anos, eu sei exatamente se eu continuasse lá no serviço público, só nisso, tá? Do marketing multinível é diferente, a gente começa negativo, a gente fez de um 4 mil aqui na monavírio, tá? A gente tem um tempo de maturação pra aprender sobre o nosso negócio, pra desenvolver. Bom, a gente começa a desenvolver o gráfico, ele não é tão reto quanto o negócio tradicional, só que dependendo do tempo, quando a gente cruza essa linha, que é aquela alavancagem que a gente fala já na apresentação, o gráfico é exponencial. Só que a gente tem que ter paciência pra cruzar essa linha aqui. A gente abriu um negócio, tem um tempo de maturação, tá? É... Você quer complementar? O comecinho ali, a linha... Essa linha aqui, gente... O pessoal tá acostumado com essa linha, né? Com essa linha dele é azul. É... Entrando em uma empresa, depois de 30 anos, você vai ter um ganho bacana, né? Mas você nunca vai ficar nem rico num milionário. Isso aqui todo mundo tem que ter consciência, que o nosso negócio é assim. O pessoal começa a ser negativo. Por quê? Investimento, né? E o começo do projeto, vocês vão batalhar demais. E vocês vão falar assim, putz, será que esse negócio vai dar certo? É muito esforço e pouco resultado. Por quê? Você tá na inércia do bonequinho. Você vai fazer... Você precisa daquele tempo pra aprender, até você começar a criar habilidades e ficar bom nesse negócio. Leva um tempo, né? Ninguém aprende a fazer isso da noite pro dia. E cada um tem seu tempo, né? Como eu falei, o Black, né? Vamos lá, vocês têm que chegar aqui. Que hora de chegar aqui o negócio explode? O que é aqui? Coloquem como meta esmeralda. Tipo o que eu tô hoje. Do esmeralda, não ganho de 25 mil, não ganho de 100, 4, 5 meses. Então tenha consciência disso e mostrem pra todos os downlines de vocês isso daqui. Que o começo é natural. Vocês vão se esforçar demais e não vai ter resultado. Por quê? Porque as pessoas levam um tempo. Não é só você que precisa amadurecer a ideia, né? São as pessoas que vão entrar na sua equipe. E precisa de um tempo pra as pessoas amadurecerem. Não adianta, vocês falarem, pô, eu quero ir a Black em 3 meses. Chancelo o boneco, não vai acontecer. Então, respeitem esse tempo e tenham consciência que em questão de 6 meses, o tempo de cada um, 6 meses, um ano, um ano e meio, o tempo que for preciso, o negócio vai acontecer. O do Rodrigo com 4 meses ele era silver. Com 6 ele era purple. Amigo meu que ficou silver 6 meses, em 7 meses virou esmeralda. Foi o tempo que ele precisou pra entender, pra criar toda a equipe dele, ensinar as pessoas, passar o treinamento, ensinar o pessoal a apresentar. Vocês estão vendo tantas coisas que envolvem? Ser o psicólogo do pessoal, mulheres em TPM ligando. Você tem que, você tem que, sabe? Então é isso. E aqui o negócio explode. Então coloquem como uma meta, eu vou fazer uma melhor, até chegar no esmeralda. Porque depois o seu negócio já pegou progressão geométrica e começa a caminhar sozinho. Pra ficar mais fácil, essa linha, antes de chegar ali no cruzamento, como que o negócio ficou mais fácil pra mim? Eu vi que se eu começasse a fazer uma reunião, uma vez por semana, com meus convidados, quanto tempo vai demorar pra chegar ali naquele cruzamento, gente? Por isso que eu digo, volume de pessoas na reunião. Porque cada cinco, um entra. Se eu começo com mais gente, é mais fácil de meu negócio começar. É mais fácil eu formar minha equipe, aí eu vou ter mais gente envolvida, vai ser mais fácil de eu aprender. Então pra não ficar tão doloroso até chegar ali, acelera. Cada vez que, não nem o Lohan falou, que a gente vai ter muito trabalho, a gente vai falar, putz, será? Cada vez que eu falei será, eu quase nunca falei será. Mas se eu falei será alguma vez, o que eu fiz? Acontei no outro dia mais motivada pra fazer mais. Mais. Mais e mais. Isso eu aprendi com uma semana de negócio quando eu fui pra São Paulo, por isso que é muito importante todo mundo que não é regional, porque lá a gente ouve muitos líderes, eu ouvi uma mulher de Portugal falando, que ela veio pro Brasil fazer o negócio dela aqui. Aí fez, fez, ia, não dava, ia, não dava, ia, não dava. E uma coisa que ela me falou me marcou muito. Sempre que for a última vez que tu for dar o teu passo, pega impulso e dá um passo maior. Porque nesse passo maior pode ser que muita coisa aconteça. Pode ser que tu ache o teu, tipo, uma pessoa que vai explodir teu negócio, sabe? Então cada vez que tu falar o será, acelera um pouquinho mais, fala pra mais gente, bota mais volume na tua reunião, que o teu negócio vai ficar mais fácil de fazer. De um em um, gente, é muito cansativo, é muito doloroso, é muito chato. Vai mais rápido, fica mais legal de fazer. Tem mais pessoas envolvidas no negócio. Então fica até mais prazeroso de fazer monaví com mais gente envolvida. Mas a questão às vezes é a pessoa não vir ou ela não confirmar, né? Então acho que é válido fazer de qualquer forma. Porque às vezes eu vou muito pelo contrário. Convido, convido, convido. Não canse no lado. Só não vou fazer. Ainda mais a dificuldade que eu vejo, assim, ainda mais é que no início a gente depende de vocês, entendeu? E essa coisa de não saber quando que vai ser veneno. Porque tu liga, tem que ter uma data, ó. Amanhã ou quinta-feira vamos. Aí tu não tem, entendeu? Aí tu fica de mãos atrás. Só um minutinho, vocês já falaram de planejamento? A gente vai falar isso aí do planejamento da semana. O dia que é feito. Porque como vocês entraram agora, aí a gente vai familiarizar vocês como que a gente faz a nossa agenda. E de qualquer forma, mesmo que for na agenda, tu fica naquela. Tu convida, daí tu marcou com vocês. Você sabe que vocês são super ocupados, entende? E a gente dá o máximo de tentar confiar o que tá acontecendo comigo, assim. Só que as pessoas não te confirmam, assim. Tá, ok. E aí chegando a hora não vai. É, por isso que a gente tem que falar pra não dar com a lista. A Ju essa semana aconteceu isso. A Ju, a upline de vocês. O dia da reunião deles, gente, tava caindo o mundo aqui em Florianópolis. Caindo o mundo. Eu disse, meu Deus do céu, eu não ia nem a pau se fosse eu. Pensei, né? Ela me ligou às 5 da tarde e falou assim, Carol, não vai ninguém. Eu falei, não vai. Pega a tua lista. Comece a ligar. Ela, não, mas não vai dar tempo. Eu falei, vai sim, vai ligando. Liga pra todos. E a Ju, ela é bem assim. Tudo que a gente fala, ela faz, sabe? Ela foi. Chegou na reunião. Tinha quantas pessoas na reunião de vocês? Umas 10. Umas 10. Ela saiu ligando. Ela não se contentou com armas que as pessoas cancelaram. Então tem que tentar. Mas eu te entendo. Eu sei. Não, a questão é mais essa. Eu por mim faço de qualquer forma. E a questão é mais é pra não ficar pegando a questão do tempo de vocês. Porque sabe que uma arca aí, entendeu? E aí, eu peço. Porque aquela uma, as vezes que entra, entendeu? É, porque o mundo sabe. Exatamente. Não, 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 não deixou de fazer mais. Tinha os seis confirmados ontem. Foram, era pra ir seis. Aí foi só um. Aí deu sorte de conseguir esperar um casal pra vir de Curitiba só pra isso. O casal fechou na hora. E eu falei pra ele. Aê! Aí eu ainda falei pro Lohan, esse é o problema de fazer na sexta. Aí era pra ser a Paula fazer na sexta, ela cancelou, passou pra terça. Era pra ela fazer na sexta, ela cancelou e foi pra segunda. Eu falei, eu não vou ficar sexta sem fazer. Vou colocar a gente. Comecei a ligar na sexta. Aí era pra ser sempre. Foi só o Silvio. Foi só o Silvio. Então, não pode deixar de fazer, com certeza. Quando eu vou pro local, pode ir dez ou uma. Eu vou fazer igual se eu estiver se apresentando pra cem. Isso vocês podem ter certeza. Hoje de manhã eu fui lá pro Campeste, Moreira me ligou tudo assim. Ai, Carol, só vem duas pessoas. Eu, vambora, Moreira, não sei o que. Eu tô até amanhã. Isso aí dele. Ai, que bobo, eu vou ficar ali pra elas. Imagina essa tia de e-mail. Puta, Moreira, que droga. Não, é isso aí. Pode ser que aquelas duas ali sejam as pessoas. Mas o que eu acho que a gente não... O que eu tô querendo dizer é que a gente não pode deixar de convidar porque confirmaram seis. Se confirmaram seis, vai aparecer duas. Então, assim, tem que confirmar quinze pra ideias. E olha lá. Eu tô falando na questão de convite. Continua convidando, sabe? Continua convidando. Vamos lá. Faz o negócio. Número um. Alucinado. Todo mundo faz o mesmo. E quem alucina aqui? Nós faz. Só sonha com bonequinhos. As mulheres já falam. Não é uma sorte. Todo mundo alucina. A pessoa entra no alucina e fala assim, meu Deus. Quem me deu nada? Vou cadastrar minha avó, minha mãe, minha irmã. E o que a gente faz? Tudo errado. Passa muita emoção e as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, fizeram uma lavagem cerebral nela. É que a gente visualizou o negócio. Vocês têm que se blindar. A gente alucina e faz tudo errado. A primeira semana é crucial. Faz tudo errado. Por quê? Porque é muita emoção e pouca razão. A gente tem que achar equilíbrio. O que acontece? Vem o desespero na segunda semana, né? Ai, meu Deus. Eu não sei fazer esse negócio. Ninguém tem que dizer em mim. Óbvio, você só acabou com o time de vista. Tem cara de fracassada. Ah, meus amigos não dão certo. Não vai acreditar. Na loja, você colocou aqui com a Bahia, que é a Mercedes. O cara anda de Honda Biz. Então, forma A, todo mundo passa por isso, desespero e cuidem das pessoas aqui. O maior número de desistência, por incrível que pareça, na segunda semana. Eu acho bizarro que a gente tem de um negócio. Imaginem que vocês abrirem uma franquia do McDonald's. Investir um milhão e meio. Montou, né? Primeira semana de negócio, putz, vendi dois Mcfish, cinco barcos quilos. Não vendeu. Vocês vão fechar a franquia na segunda semana ou vocês vão atrás de solução para fazer o negócio acontecer? Por que as pessoas desistem tanto? Porque o investimento é muito baixo. Dica. Esse negócio vale mais que eu não troco o meu bonequinho hoje em 10 franquias do McDonald's. Por quê? Porque ontem eu fiquei em dúvida o dia inteiro. Se eu ia passar uma seca ou passar uma molhada, né? No lugar do campanário. A qualidade do dinheiro. A gente ficou boa, né? Carol, eu tô na dúvida. Eu tô falando. O que é isso, Borrano? Faz uma hora que eu tô em frente à ação. Ela seca ou a molhada? Ela seca ou a molhada? Ela seca ou a molhada? Eu tô na dúvida, querendo matar ele. Então, assim, o projeto que eu propersionei isso? Não tenho essa consciência. Ah, que nada. Você tá ligado para todo o meu amigo. Os caras fudeu. O que que foram? Fudeu, 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 fudeu. Ah, não vai ser que eu tô molhado. O que é a sal? É velho. Ah, que poder. Então a qualidade do dinheiro é muito boa. Então, cuidem das pessoas. Nesse comecinho, como que vocês vão dar retenção para a sua rede? Ensinar as pessoas. Gente, calma. Você acabou de abrir um business, você pode ficar milionário, jogar os coros. Isso não acontece da noite para o dia. Então leva um tempo. Fazem frustrado, isso acontece. Porém, não se frustra. E por que que as pessoas costumam se frustrar? Quando você coloca alguém, alguém próximo, o que que acontece? A gente se preocupa com as pessoas. Se vocês tiverem um pouquinho de coração, vocês vão se preocupar com um amigo. Ah, será que um amigo vai fazer? Gente, vocês não obrigaram ninguém a entrar. Vocês apresentaram uma oportunidade de negócio. E faz parte desse frustramento das pessoas. E não blindem ela. A pessoa ensina a fazer o projeto, mas entenda que a pessoa tem que passar por isso daqui. Para elas saberem como lidar com as pessoas depois. Então a dica que eu posso dar, não se frustrem muito se a pessoa vai ter resultado ou não. Você tem que ter o papel de dar os cortes para ela. Agora, ela acabou de abrir o negócio dela, você vai ajudar, mas depende dela. Isso tem que estar muito claro. Ah, minha mãe pediu o meu dinheiro ou fudir a vida dele. Não. Matei, meu amigo não tinha dinheiro, quebrou. Não, você deu uma oportunidade que ele não desenvolveu, que ele podia mudar a vida dele. Então tem essa consciência também. Vocês fazendo tudo certinho, bom, minha parte eu fiz. E momento feliz, bom demais, né? É o momento que todo mundo quer chegar, só que as pessoas passam por tudo isso aí. E moravir é igual a vida. Isso aqui é um processo que não acontece só na moravir, mas em qualquer atividade. É o funil. Exemplo, quantas pessoas aqui começaram o ano, que a gente faz reflexão no fim do ano, né? Esse ano eu vou ficar malhada. Foi um mês na academia e saiu. Ah, esse ano o meu inglês vai ficar fluente, ano passado. Deu três meses, desistiu. Universidade, também. Nosso negócio, gente, é que a gente lida com pessoas. O que aconteceu? Ah, porque eu desisti do inglês. Não, mas eu não tenho mais tempo de estudar o dia. E o meu objetivo era falar inglês até o final do ano, né? Não, vai ser. Não, vai ser. Fica aí que eu primeiro. É, eu hoje vai ser mais rapidinho. Paga o transitor. Então, assim, entendam que algumas pessoas vão entrar e pessoas vão sair. Por quê? Que a gente lida o quê? Com pessoas. Tem coisa mais difícil que o ser humano? Eu não conheço. Tem. Então, isso vai acontecer. Pessoas desistem de tudo. Tem de desistir da vida. Não vai desistir de uma na vida? Não acontece. Então, aqui é o número de pessoas que conhecem, que decidem participar, que ficam mais de três meses, que eu acho absurdo também. Coloquem no mínimo, esse projeto a longo prazer, no mínimo para dois anos. Se vocês quiserem se enriquecer, aí eu assino embaixo. Mas em três meses não vai acontecer. E pessoas que alcançam o objetivo. Pessoas que fazem, tem que ser feitas, aprendem a fazer o negócio. Tem. Se você entrou para gerar riqueza de três a quatro meses, negócio errado, cancelar o boneco. Não faz sentido nenhum. Coloquei um exemplo aqui de jogador de tênis. Qualquer atividade, qualquer coisa que a gente for fazer, leva um tempo para a gente ficar bom. Então, tenho essa consciência que com o tempo vocês vão pegando as habilidades para ser um black diamond, para ser um diamante, enfim, o tipo que vocês querem ser. E é o que eu falei lá atrás, se eu venho financeiro é proporcional ao seu desenvolvimento. Se hoje vocês são... Pô, eu sou um bronze, significa o quê? Você tem habilidades para ser um bronze. Você se desenvolveu até aquele nível. Se você é uma esternada, um bonequinho só, você ainda não desenvolveu habilidade nenhuma. E vocês vão começar a perceber que cada nível que vocês atingem, é algo que estava faltando em vocês. Eu fiquei trancado no silver. Meu Deus, o que que era? Aí eu ia lá e acelerava, apresentava, só que eu passava o desespero. Opa, estou passando o desespero com as pessoas. Me recolhi. Acalmei. Aí fui para o gold. Aí no gold, eu acalmei. Não, acalmei demais, não sei a do gold. Aí... Acalmei demais. Aí vocês vão meio que... Vocês vão descobrindo isso. Isso faz parte. E quem faz isso daqui é o raw black diamond, o Marquinhos Clemente. Vocês já viram algum vídeo dele? Marquinhos. Alguém conhece Marquinhos? Quem conhece Marquinhos Clemente? Bonavir? Ninguém do Curitiba, né? Quem já viu ou sabe quem é ele? Então estuda aí o negócio. Vocês nem começaram a estudar ainda. O Marquinhos é a referência do Brasil nesse negócio. Tem um monte de vídeo dele no YouTube. Esse cara é um fenômeno. E ele explica... Ele fala que 95% do nosso trabalho vai para o lixo. 95%. E criem essa consciência. Que vocês vão convidar pessoas. As pessoas vão falar que vão e não vão. Festas. Open bar. A gente vai convidar alguns amigos. Open bar. Tudo de graça. Os caras... Não fala que vai e não vai. Isso é normal. Pessoas vão, gostam e não entram. Pessoas vão, gostam, entram e não fazem. Quase. E 5% das pessoas vão te levar a Black Diamond. O cara chegou para mim e falou assim... O Han, quantas pessoas você acha que eu levei para virar Black? Aí eu fiz a conta, né? 3 mil de cada lado, né? Ele falou assim... Quase. 6. 6 pessoas para virar Black. 3 pessoas boas de cada lado. Esse 5%. Um líder que você acha, ele criou uma equipe de mais de 1.000 pessoas. 500 pessoas. Poucos e bons. Achar essas pessoas que querem fazer esse negócio com a gente. E Rafinha, 4 meses para se qualificar. Rafinha é o mudinho. Ele estava muito longe do Black, né? Ele veio se desenvolvendo. Em 4 meses ele começou a entender, começou a desenvolver bem. Foi tempo que ele precisou para entender. E hoje ele é Purple Diamond. Quem teria continuado 4 meses tentando? Para colocar 2. 2. 4 meses. E se ele tivesse desistido? Esse moleque tem 21 anos de idade e ganha R$80.000 no mês. Faz uma nave por case de sucesso no Brasil. Viaja no Brasil inteiro falando da história dele. É isso que ele tivesse parado. Ele respeitou esse tempo dele. Continuou fazendo. E o Uli é o cara que me apresentou. É o título mais alto que tem no sul do país hoje. Que é o título de esmeralda. Só que o esmeralda dele é um esmeralda alto. Ganhou uns R$45.000. Demorou 4 meses. Ficou 4 meses com um estermil. Um de cada lado. Colocou duas pessoas. Não deu treinamento. Não deu esporte. Não morreu. As pessoas não fizeram. Porque ele não sabia ajudar. E isso aqui é um exemplo disso. Esse é o VO do Batistone. Quem é na sala conhece o Batistone? Todos os 18 anos lá. O Batistone é... O Marquinhos Clemente patrocinou ele. Marquinhos Clemente. Batistone. Será que diz o Caio? São os 4 top do Brasil. Isso aqui é um VO. Relatório de ganho do Batistone. Ele entrou em 2009. Em 7 meses ele ganhou R$1.000. Quem teria continuado? Vai dar um ganho de R$150 na semana. O Batistone é um cara que era totalmente introvertido. Ele se desenvolveu no projeto. Hoje é a melhor apresentação que tem no Brasil. E ele continuou. Falou, cara, eu vou fazer, eu vou fazer. Colocou isso na cabeça dele. E isso aqui foi o que ele ganhou em dois meses. No meio do ano passado. Hoje ele ganhou isso aqui no mês. E se ele tivesse parado? É o tempo que ele precisou para fazer o negócio andar. E alguém já falou para você de saturação? Vocês já chegaram a pensar nisso? Ah, esse negócio um dia vai acabar. Vamos ter todas as pessoas. Alguém já fez esse questionamento? Já. Que resposta que vocês deram? Eu mesmo fiz esse questionamento. Que resposta vocês têm hoje? Vamos lá. Gente, eu falo com um monte de asneira. Fala a resposta que vocês têm para ver se é mesmo que eu... As pessoas continuam nascendo. As pessoas continuam nascendo, né? Não sigam a vida, se for o caso de não parar. É isso aí. Não tem como saturar. Não existe nenhuma empresa de marketing de relacionamento... Por exemplo, a Avon é a maior baralife. São empresas que têm... A Avon tem 126 anos. Record de vendas no ano de 2009. Saturou? Não satura. Como que saturaria? Se todas as pessoas no mundo entrassem e pessoas parassem de nascer? Vai parar de nascer? As pessoas vão parar de nascer? Não tem como. Porque hoje as pessoas que têm seus 17, 18 anos... Daqui 10 anos... Monavir foi criado agora. Daqui 10 anos... Para uma multinacional ainda... A empresa vai ser um bebezinho. As pessoas de seus 17, 16 vão ter 27, 26. Então o ciclo se renova. Não satura. Isso não existe. Se alguém me falava, mas todas... E quando a última pessoa do mundo for cadastrada? Claro. Nossa. Eu já fui lá na África. Aquele cara de Etiópia. Da... Da... Do Nigéria, enfim. O cara não tem dinheiro, ele se cadastrou. Isso não existe. Não é todo mundo que vai entrar. É... E a pessoa... E se renova o ciclo. E... Começou a ter muita gente, o que eles fazem? Renovam os produtos. Cosméticos vai chegar. Estou vendo que a sala está cheia de mulher. Meu Deus. Vocês têm que ter uma equipe muito boa até o final do ano quando lançam o cosmético. Porque aí vai ser um caos. Caos lá do pé. Amiga. Vocês vão falar assim... Amiga, olha aqui. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quer passar e... Vai ser isso. Vocês vão falar... Amiga, é passar e falar. Mulher gosta de falar. Então é... Elas não gostam de falar. Então é isso. Então tem uma equipe muito forte até o final do ano. Que aí pode. Seus amigos vão querer comprar cosméticos. Amiga, você quer passar e ganhar dinheiro? Olha esse negocinho aqui. Tá pulando nela. Então, esse negócio não satura. E olha o fenômeno Monavir. A média de idade dessas empresas que estão em top 10 no mundo em vendas são 60 anos. Quantos anos tem a Monavir? 8. 7, 8 anos. Isso foi em 2011. Em 2012 a gente está no top 7. Vocês estão entendendo o que é a Monavir lá fora? Em 7 anos, é entre as top 10 empresas que mais movimentaram vendas no mundo. Abriu Rússia semana passada. Metade do território da Europa é a Monavir. Eu já ouvi algumas vezes, cara, a questão de mudança estratégica da empresa. Tipo, se a Monavir resolveu vender diretamente, como se não. Diretamente. Porque elas estão vendo pra, né, tipo, deixar de cadastrar pessoas. Não dá essa ideia. Não dá o produto na prateleira. Porque algumas dessas empresas já fazem isso, na verdade. Usam os dois métodos. Essa é o que eu mais tenho ouvido. Tipo, de gente de negócio, assim. Ah, mas isso aí vai durar tanto tempo. Porque dá pra frente. Ah, pode ser. Mas isso pode, como tu falou, a linha de produto que vai entrando, vai renovando também a questão de... né, abrir o mercado. Não faz com a Monavir, não. Tipo assim, ah, eu só tenho um negócio pra vender. Porque eu agora vou botar no mercado ali, porque saturou. Diz assim, só foi energético. A linha nova de produto faz com que o mercado também não assiste. A questão de nós, a questão de não saturir também. É isso que o... Na verdade, essa é a minha resposta e eu dou, na verdade. Legal. O... Um do... O Budstone chegou pro Larsen, né? Que, pô, ele já tem contato com esses caras. E falou, Larsen, mas... Cara, começou a fazer esse questionamento, saturação e tudo mais. O Larsen falou assim pro Budstone. Ele falou, ô, Fernão, continua fazendo o que você tá fazendo, que enquanto você tá pensando, quando você tá apresentando o plano, a gente já tá pensando na longevidade do filho do seu filho. Então fica tranquilo, que esses caras, eles já sabem como que é o mercado. Agora é consumo. Aí não se cosmético. Aí vem produtos pra desenvolvimento do sistema neurológico, produtos... Uma gama de produtos. Não sei se vocês já viram na internet, mas tem produto que mede a quantidade de radicais livres do seu sangue, uma máquina que indica qual o produto que você tem que tomar, que horário, enfim. Coisas que são revolucionárias em alimentos e bebidas vai chegar. E vai chegar o momento que vai focar em vendas, aí vão lançando produtos. O que a gente tem que focar? Em apresentar o plano. Eles querem ganhar dinheiro? Apresenta o plano. É importante essas informações no mundo, mas só a informação... Se alguém perguntar pra eles, eles já têm agora a resposta. Isso é legal trocar a ideia. É mesmo fazer o negócio. Os caras estão anos luz na nossa frente. Estão pensando no nosso neto. Isso aqui passa de gerações. São três gerações, tá no contrato. O que é o uso? Pode, gente? Eu não tenho apresentado, mas eu tenho conversado com algumas pessoas que já assistiram, e a maioria, principalmente aqui de Florianópolis, eu vou falar da realidade aqui. Elas acreditam muito que não vai dar o negócio porque Florianópolis é finito. Não vai ter mais pra quem apresentar. Tá todo mundo muito pensando em apresentar só aqui. Ninguém tá tendo a visão de levar pra outras cidades. Todo mundo só... Mas a gente não precisa levar. Não precisa ser. Não, mas é que... Não, mas é que... Não, é... A gente tem essa ideia. Só que as pessoas acabam não entrando pelo medo de não ter mais pra quem... Você já tem gente na equipe de outra cidade? Hã? Você já tem gente na equipe de outra cidade, online de você e outra cidade? Eu vou pensar. Eu não tenho de passar. Eu tenho de passar não. Não, eu tenho de passar não. Eu tenho que passar. Sim, não. Eu tô me referindo, mas tem uma... O que é que eu falava? Sabe que eu falava? Sim, eu também tenho. E as pessoas não entram, não é por causa disso. Isso é a desculpa que elas dão. Sim, exatamente. Não entram que elas têm de fracassar no negócio. Ela é pensivista. É, ou assim, por exemplo, eu tenho amigas, minhas melhores amigas, tá? Que não entraram, já estão vendo que eu ganhar dinheiro, só que é muito mais fácil para elas dizer assim, ó, ah, não, mas... Isso aí vai acabar. Vai parar. Porque elas não entraram, só que elas estão ficando. Não quer sair da zona de conforto. Não é, Guilherme, eu não entrei e agora ela tá ganhando. O que é mais fácil? Voltar atrás e entrar agora, que ainda dá tempo, ou ficar falando, ah, não, não, mas vai parar, vai parar, vai parar, daqui um ano vai parar, não, daqui um ano vai junturar, não, entendeu? É, desculpa que a pessoa dá para ela mesmo, então, tchau para ela e apresenta para o outro. Elas não querem sair da zona de conforto dela, né? É, essa é a primeira coisa que eu tenho. E tem o seguinte, é um projeto que envolve muito erro, né? Exato. E as pessoas tomam decisões erradas. E amigos meus, lá do comecinho, que não entraram, todos que entraram no início, que tá ganhando menos hoje, tá ganhando na faixa de 18 a 20, né? E amigos que foram apresentados no início, que ficaram nesse vai, não vai, não entraram. São pessoas que hoje falem... São pessoas que hoje falam muito mal do projeto. Mas por que que elas falam mal do projeto? É, é, é mais fácil elas falarem assim. É, sim, é o ego. É. Eu tive uma decisão precipitada ou vou meter o pau naquela empresa para mostrar que eu estava certo. Né? Então, assim, vai mudando as desculpas que as pessoas vão dando. No começo, fala assim, cara, não sei se vai dar certo, agora deu certo. Cara, não vai longe. Aí daqui 20 anos, eu vou continuar, vai continuar querendo dinheiro na minha conta e o cara vai falar assim, cara... Cara, ele recebe na empresa. Já tem dinheiro para 5, 6 litros. É coisa que eu tenho flor, assim, bem básica. Isso é que eu nunca faço. Já chegaram, ó, segunda-feira, o Caio falou pra gente que um cara, no meio da apresentação, perguntou pra ele assim, ó... E se cair um meteoro no meio da Amazônia, aí eu caí no meio da apresentação assim, ó... Aí fudeu. Pô, amor de Deus, isso é a pergunta que se faz. Agora, quando a gente quer controle, então... Sabe, umas coisas assim, pra te ver como as pessoas são muito loucas. Então, só nem só... Aí eu achei que ele tava vendo a gente, gente. A gente quer sair, né? Pelo menos, por aqui. Pelo menos, a mulher acabou. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Deu, morreu. Nem mora aqui, meu filho. Não, não. Uma curiosidade. A Gabi, ela conheceu na Austrália. Na Austrália. E o que ela fez? Ela ficou parada, esperando ou já começou a buscar? Não, fez lá, grogou de uma Austrália. Mas ela não tinha ninguém pra ajudar ela. Não, grogou. Ela foi de um ponto, para o pau, pra ir. Ligou no 0800, não tinha nenhuma equipe lá. Começou a apresentar o pessoal de lá. E foi apresentado por Skype. Por Skype. Poderia entrar por Skype. Ou seja, duas, três pessoas fora daqui, a gente pode trabalhar no caminho. Mas tem que ser uma Gabi. É, isso que eu ia dizer. Tem que ser a única mulher popular. Se não tem perfil e se eu não posso para ajudar, a gente vai apresentar e o que dá. É. Eu sou mais assim, foca na sua lista aqui. Você consegue ajudar as pessoas. Porque você vai ter que gastar um tempo com essa pessoa. Minha conta de luz. Se tiver a conta, eu dou um 18%. Ah, legal. Ó, vamos lá Moravir é um choque cultural muito grande Por quê? Porque o brasileiro é ensinado É o quê? Se empregado 98% do brasileiro tem hora pra chegar Hora pra almoçar Hora pra sair E no tradicional Todo mundo recebe meta O que tem que ser feito Na Moravir, você é o dono do seu negócio É um negócio diferente Você é dono do seu negócio O seu cliente não vai ficar te ligando Cara, tem reunião de amor Você é dono, você tem que saber onde vai ter reunião Você tem que correr atrás do seu negócio E o brasileiro não costuma fazer isso Então isso daqui é a sua responsabilidade Quanto tempo eu vou me dedicar Por semana na Moravir E vamos fazer rapidinho alto Coloquei aqui Onde vocês querem chegar e em quanto tempo Vamos começar assim, né? Vamos lá Eu quero chegar e em quanto tempo O seu máximo é, Esmeralda? Antes é sonho Você bateria o meu Ah, não, o meu máximo não Mas minha primeira máxima Legal Sua meta máxima? Minha meta máxima? Ah, dívida Eu pensei ainda Vou pensar hoje Ah, mas pensa então A gente já volta aqui Já pensa agora Sua meta máxima Vamos lá Ah, eu fui também por parte Por fase Eu quero o gold pelo menor até agosto E até dezembro Eu quero Esmeralda Eu não cheguei no black E ainda não pensei Qual o seu sonho? Vamos sonhar alto Você tem que sonhar alto O máximo que você cheguei Putz, isso aqui é título Eu fiz infinito Meu sonho era o título que ainda não vem aqui no Brasil Vamos lá, rapidinho Black Vamos lá Black, William Black, o cão Black A gente já volta Black Realmente não te é black Eu quero gold Não, black é sacio Ah, tá, black é sacio Black 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 Legal Tá Seu nome é Tá Cara, pra mim o negócio é tão recente A gente entrou Me representaram há pouco tempo Eu tive pouco tempo pra escolher O que eu nem sei Ganho Gente financeira O máximo que você quer chegar Pensa, fala agora Vamos lá Quando você resolver a sua vida Eu vou pensar da mesma maneira que eu sempre pensei Em tudo que eu tive na vida Aham Vou pensar em ser o melhor Porque se eu não for o melhor Pelo menos bom Vou pensar em ganhar o máximo Se eu não ganhar o máximo Pelo menos o máximo Pelo menos o máximo Eu vou ganhar Quanto que é o máximo? Não sei isso Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não tenho nem isso Eu não tenho nem isso ainda Mas vocês viram Você viram um projeto? Já, gente Mas me foi mais apresentado A gente entrou ontem Assim na correria O valor é que resolveria Todos os problemas da sua vida Se você aposentar Que você pareia tudo pra chegar lá Quanto? Quanto? 100 mil 100 mil White 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 Eu não tenho nem valores Ah Eu não tenho valores Mas porque é A solução do meu É viver viajando Então, tipo, pra mim A gente vai viver viajando Então, por quê? Maré, vamos lá Eu acredito que o Black Não está muito Eu fico viajando Eu fico viajando Eu fico viajando Eu quero pica das galáxias Eu quero levar isso aqui pra minha vida Porque eu sei que eu vou parar de trabalhar dentro da rede Vou estar dentro da empresa trabalhando lá dentro Então eu quero levar isso Tem alguém que quer ser abaixo de diamante? Tem alguém aqui na sala, o que é? Mantenha abaixo de diamante? 30 mil 30 mil por mês? Ah, não é isso Tá ótimo Vocês já falaram Mas vocês já falaram que é assim, né? Vocês querem o Black 100 mil por mês É que eu acho assim, cara Se a gente colocar no ponto de planejamento 10 mil por mês A hora que chegar o 10 mil por mês Pra quem? A hora que chegar o 20 mil por mês É, não vai 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 Deixa sonhar Nós chegamos sonhar Então, a gente vai parar Vamos sonhar Contar Então, a gente vai ser Black Lembra quando a gente era criança? Ah, seu cara pega a cena É isso que eu tô perguntando Vamos lá É Tá O aluno quer ser Black Eu postei antes de falar No Face Tem dois slides disso Vejam toda semana Quando vocês forem Todo sábado Assim que iniciar o sábado Abram o Facebook E leiam os dois slides Um é planejamento E o outro é Definindo suas metas Eu acho que é o que O Lohan vai falar agora Ou vai falar Se não for agora Daqui a pouco Olhem esses slides Tem tudo lá de direitinho Passa a passa O que vocês têm que fazer Isso acontece demais Quem quer ser Black? Eu! Como? As pessoas não sabem As pessoas não sabem O que que precisa pra ser Black? Apresentar o plano todos os dias Em pontos Vamos lá 25 mil 25 mil de cada Com 60 mil de GV Não Carol e Léo não falem E os juntos não falem O que que precisa pra ser Black? Pontuação E o que que você precisa de perto? Falando alemão 5% 5% Eu vou ver 5% Normalmente Mas dá e 5% Não, não Mas eu falo de pontuação no sistema O que que você precisa pra ser um Black no sistema? Gente Eu vejo muita gente sonhando Mas Ninguém tem planejamento Planejamento É É o que vai te fazer chegar Onde você quer chegar Se vocês não planejarem Vocês vão ficar só no sonho Número 1 Quem quer ser Black? Todo mundo Quem é que vai se sujeitar A apresentar esse plano Durante 2 anos Por todos os dias Pra ser Black Então Quem não levantou a mão Muda de meta Vocês não chegam a Black Diamond Ah Vou fazer uma vez na semana Vou fazer duas vezes na semana Isso tem que estar muito claro Por que? Agora vocês vão entender Você entrou no projeto Nesse bonequinho Como que você começa no navio? Indicando duas pessoas Correto? Indicou duas Quem que é o ponto de referência Dessas duas pessoas? Você Você apresenta o projeto Uma vez na semana O que essas pessoas vão fazer? Ah O homem falou que esse negócio Faz uma vez na semana Vou apresentar uma vez na semana Imaginem O quanto é importante Esse início de vocês Essa reunião Esse bonequinho Você apresentou pra duas pessoas Que opa Esse negócio faz uma vez na semana E essas pessoas de baixo Vou indicar dois amigos Que vão olhar pra essas pessoas Ah Isso aqui faz uma vez na semana Né? Que ritmo vai crescer esse negócio? Se eu não cheguei em Black nunca Se eu não cheguei nem em Gold Fazer esse negócio uma vez na semana Qual a dica que eu dou? Principalmente nesse início Esse início tem que ser explosivo É onde vocês não sabem nada Só que é onde vocês tem que aprender E fazer o negócio acontecer Imaginem vocês criarem uma rede Em que daqui Um ano Vocês tenham 200 pessoas De cada lado Que apresentem o projeto todos os dias O que vai acontecer? Não vai Então o início de vocês A decisão que vocês tomarem hoje Aqui pra esse negócio É a decisão que vai estar na vida de vocês Se vocês começarem em um ritmo lento Você vai crescer uma rede lenta Porque é binário Então essa pessoa vai se basear nessa Essa pessoa vai se basear nessa E essa nessa Por que todos os meus homens são ganhados na cima de 20? No comecinho foi Nossa! Eu apresentava pra todo mundo Eles Pô! É assim que faz E por que eu fiz isso? Porque o Ulisses falou isso pra mim Então tenha essa consciência Que vocês se vão dar o ritmo No negócio de vocês Eu não tô pedindo Pelo amor de Deus Pra todo mundo fazer todos os dias Cada um tem seu ritmo Onde eu tô querendo chegar é o seguinte O seu ritmo de negócio O seu tipo que você quer chegar Tem que ser condizente Enquanto você vai se abdicar Pra fazer o negócio Né Eu não tô querendo falar Quem sou eu Que eu vou falar aqui Que é o CEC pra cada um Eu decidi ser leve Eu vou chegar lá Como? Fazendo isso Eu quero passar Né E Deixa eu passar aqui rapidinho Deixa eu anotar Fala das metas Defina as metas Tem aí Decidões? Próximo Então É responsabilidade sua definir E a sua rede vai crescer De acordo com a sua decisão De fazer o negócio E não do seu upline Enfim Liderar pelo exemplo Quem é que acha Que o upline vai fazer o seu negócio A pessoa que te colocou Vai fazer o seu negócio Isso não existe Ela pode te ajudar Mas a decisão tem que vir de vocês Eu não tive upline O cara que me colocou Seu três dias depois Que ele foi pra Europa Pra embalar É DJ Aí eu Meu Deus O que eu faço Eu fui atrás Bonequinho vocês olha Um de vocês pra baixo Porque eu não quero essa Né E A organização vai crescer Exatamente o que eu falei De acordo com o seu ritmo E sua intensidade Se isso não for criado Não acontece Tá Por que que no nosso plano A As coisas são certas Que a gente tem um horário pra começar Um horário pra sair É pra almoçar Volta do almoço Vai trabalhar Eu vejo muita gente Lá no navio assim Nossa Eu tô É Tenho que fazer a unha Não vou fazer hoje Ai Deu dor de cabeça aqui Ai Não vou A gente faz isso No nosso plano A Ai Quebrou a unha Eu não vou poder trabalhar Lá no manicure A gente não faz isso Por que que lá no navio As pessoas fazem Porque elas são loucas Não tem outra explicação Você quer negócio Tem que tratar como negócio Né E Eu faço uma analogia Seguinte Por que que vocês estão na monavio Porque vocês enxergaram algo na monavio Que vocês Não tem No plano A de vocês Correto Pô Aqui eu vou conseguir Qualidade de vida Eu vou trabalhar com o tempo X Que eu não trabalho mais perto da minha vida Eu vou poder viajar Cada um tem o seu motivo Tá na monavio Não tá no plano A E as pessoas se dedicam muito aqui Mas aqui não vai acontecer E por que que elas fazem aqui Meia boca Se aqui tá a resposta de tudo Né Então Não faz sentido pra mim Então Comprometam-se Com Não é comigo É com O sonho de vocês É onde vocês querem chegar Porque tá aqui Tá aqui Então é Simplesmente Devorar Fazer 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 É oportunidade única Não tem ninguém fazendo isso aí A liderança do Brasil Tá sendo criada até 2015 Em 2016 Quem fala isso São os grandes líderes A gente entra em campo A gente tá em 2013 Até lá já dá pra tá black Que é quando vai começar o negócio Então vai nascer um país Vai nascer a América do Sul Da América do Sul vai pro mundo Então esse negócio é muito grande Né E Chefe é diferente de líder Uma das magias do projeto É você não ter Chefe Então não seja chato Com seus downlines Que exemplo você tem que dar Um exemplo de fazer As pessoas que são boas Elas vão grudar em você E vão pegar o seu ritmo Então não ficar ligando Cobrando Gente Não adianta Eu vejo muita Muita gente mais Comprometida com O negócio do outro Do que ele próprio É o negócio dele Então faça o seu Que ele Se ele quiser ele vem junto O suporte a gente vai dar o tempo todo Tá E Questão do positivismo Muito importante Se for pra reclamar Do projeto Reclame de vocês Pra cima Nunca pra baixo Por quê? Porque você é o ponto de referência Da sua equipe Se você tá reclamando Pro seu downline do projeto Porque ele vai falar Fudeu Ela me colocou O negócio no funcê Tá Outra coisa Como tem muita gente Começando agora É só dar um topzinho Reunião Às vezes a gente tá Lá na reunião Esperando o convidado Chegada E chegou um Chega o outro Daí tu falando Com o teu O outro O outro Que pariu Convidei Dez Choveu Não veio ninguém Não sei o que Meu Deus do céu Pra todo mundo Dando bobo Ninguém Gente Pelo amor de Deus A pessoa que chegou Ela não precisa Escutar esse tipo de coisa Já de cara Né Então assim Vamos manter o astral Na reunião Cuidado Eu sei que a gente Às vezes esquece Mas tem um pouquinho Desse cuidado São detalhes Que fazem a diferença No negócio Isso é um detalhe mínimo Mas faz toda a diferença Porque quem acabou de chegar Tá prestando atenção Em tudo que tá acontecendo Aí vai ver isso Vai ver tu reclamando Vai ver mas que Então reclama depois Reclama pro teu online Não fica contagiando o pessoal Ou mandando mensagem negativa No grupo do WhatsApp Pelo amor de Deus Roubando quem quiser Mentira Tô brincando Mas assim É Manda coisa boa Coisa ruim Fala pra mim Pode ligar e falar Que eu Entro por aqui Sabe por aqui Sabe Mas assim Não reclama pro seu do online Vai contagiar ele O teu negócio Vai ficar pior Então é reformar Pra pessoas acima A gente tá acostumado Me liga a gente Do Ceará chorando Ai Eu não consegui convidar Seu desculpa Quem é? Eles são reforma pra cima Porque se reformar pra baixo Errou Você desmotiva todo mundo Até hoje Eu desmotivei uma vez Na minha vida Um dia Tava assim Nossa Eu não sabia fazer o negócio Eu queria fazer o negócio De todo mundo Não ia Não ia Não desenvolver as pessoas E eu cheguei numa reunião Numa apresentação aberta De umas 60 pessoas E eu fiz com raiva E triste O que vocês acham Que aconteceu Nos próximos 10 dias De projeto Eu nunca recebi Tanta ligação De pessoa frustrada Que o negócio Não ia dar certo Então o seu positivismo É o que vai fazer o seu negócio Então reclama pro seu upline Se o upline Tiver velho Reclama do upline Do upline Chegue em mim Mas não vai reclamar Pro seu downline Que acabaram de entrar no negócio E Se for pra chorar Tranca Se tranca no cart Olha esse perneio Saiu de lá Já tava subindo No novo Então é Tomar esse cuidado aí Senão você prejudica Seu negócio E tá acabando Gente Vamos falar de metas E objetivos Foi esse questionamento Que eu fiz aqui Tenho claro Onde vocês querem chegar Senão vocês não vão chegar Em lugar nenhum E o que eu preciso fazer Pra chegar lá A gente faz metas semanais Importantíssimo Esse é o motivo Da gente ter reunido hoje Vamos sentar agora Com o upline Com a pessoa que te patrocinou E vamos fazer as metas Da semana Como que a gente define meta Primeira coisa São semanais Como que eu quero estar Até sexta-feira Moravir É semana Né Tem alguém que acabou de entrar? Que tá o bonequinho pelado? Paulinha Ah não tá pelado Não coloquei ninguém É tá peladinho aqui Ó Paula tá aqui Tá pelado Ah você já teve um transbordinho Mas tá pelado Paula tá pelado Tá mais tá pelado Oi gente que pejoratinho O que tipo que a gente vai fazer Nessa semana? Estar mil? O básico? Ó Paula tá peladinha Olha como é que faz Expresso atenção Todo mundo que tá pelado Presta atenção Pra quem tá fazendo Não se mexer É Bom Paulinha Vamos botar a roupinha A roupinha azul A roupinha azul É isso aí Pode ser saída Pode ser saída Ela quer virar mil Como que ela vira mil? Como que ela vai É Como que ela vai Colocar duas pessoas? Comvidando Vinte e dez Comvidando quantas? Comvidando Cinco 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 Dez Estar mil Matematicamente falando Ela pode virar Estar mil Nas duas primeiras Ou Nas últimas Né E como que ela apresenta Pra dez? Comvidando Quantas? Vinte Comvidando Vinte Volume Pronto Ela vai ter Estar mil Aí o que ela vai fazer? Semana que vem Ela virou mil Ó Primeira semana Ela é mil Na segunda Vamos ser o bronze Vamos fazer ela virar bronze Como que ela vai virar bronze Na segunda semana de negócio? Bronze São dois mil pontos Da equipe menor Ela precisa de quatro pessoas Mas como que a gente Vai tirar essas quatro pessoas Da equipe dela? Fazendo As pessoas dela Virar estar mil E não ela colocar quatro É um negócio de ajudar Né Então ela vai passar os treinamentos Vai ensinar ela a fazer o negócio E vai fazer Essa virar mil E essa virar mil O que que acontece no comecinho do projeto? Acabamos com o caderno O que que acontece no comecinho do projeto? Você é um bonequinho Essa é muito boa Você é um bonequinho Triste Por quê? Eu comprei quatro mil em produto Fudeu Quatro mil em suco Caralho O que que eu fiz? Né? Só que ninguém gosta de ser um bonequinho triste As pessoas querem ficar felizes Quando que elas fazem Ai, deixa eu oferecer quatro mil em suco Meu amigo Oba! Não aceitou Né? Ela virou um bonequinho Sempre feliz Mas ela quer ficar feliz Ela vem e apresenta Um outro amigo Ela virou um bonequinho Mega rápido Ela tá muito feliz Ela bateu o primeiro título Mas não se esqueça Que ela acabou de fazer Dois bonequinhos tristes O que que ela tem que fazer? Dois bonequinhos ficarem felizes Como? Treinamento E aposentação